Trouxe mais cedo que essa reportagem é uma reportagem esclarecedora, uma reportagem que vai abrir os olhos de muita gente, e é o caso do Walter Leite da Cruz. O bombeiro foi morto em novembro do ano passado, após levar um tiro dentro da própria casa. Essa residência, crime, gente, foi cometido por policiais militares que perseguiam um fugitivo, um suspeito em Ceilândia. Após a grande repercussão, os policiais foram indiciados e a família, claro, obviamente, quer a justiça, quer que, enfim, seja feita. Essa reportagem é importantíssima, a sua atenção é do Manuel de Oliveira, a gente vai ver agora, dá uma olhada. Ainda muito abalada, a esposa Gabriela resolveu falar pela primeira vez quatro meses depois da morte do marido, o bombeiro militar Walter Leite da Cruz. Me virando, me virando para conseguir sobreviver cada dia, comigo, com os meus filhos pequenos. Walter Leite da Cruz morreu em novembro do ano passado, após ser atingido por um tiro dentro dessa casa, localizada aqui na QNO6, em Ceilândia. De acordo com a polícia, o bombeiro estava em casa de folga com a família, quando um homem, que estava sendo perseguido pela polícia militar, aqui do Distrito Federal, entrou por aquele portão menor. Os policiais, logo em seguida, também entraram. Um deles ficou no corredor, o outro foi para a sala, onde estavam Walter, a esposa e dois filhos. Sem falar absolutamente nada, o policial militar deu um tiro, um tiro fatal que pegou no pescoço do bombeiro. Infelizmente, o Walter morreu na hora. Ele já foi efetuando o disparo, não dando nenhuma chance de defesa à vítima. Não deixou que a vítima se identificasse, não deu nenhum comando de parada. Os policiais militares envolvidos na ocorrência foram indiciados e vão responder na Justiça comum. Um dos policiais militares, o que efetou o disparo, ele foi indiciado pela prática de homicídio qualificado, por não oportunizar defesa à vítima, além do crime de fraude processual contida na lei de abuso de autoridade. O outro policial militar, ele foi indiciado tão somente na lei de abuso de autoridade por fraude processual. No caso em concreto, os policiais militares retiraram a camisa da vítima com vistas que o argumento do atirador fosse justificado, ou seja, ele informou que confundiu o fugitivo com a vítima, pois ambos estavam sem camisa, e por isso ele teria efetuado o disparo. A irmã de Walter, que é advogada da família no caso, espera que os envolvidos sejam realmente punidos. Estou procurando acompanhar desde o início, porque temos sofrido muito com tudo o que aconteceu com o meu irmão, uma pessoa que faz muita falta, preenchia muito as nossas vidas. Tem sido dolorido, mas estamos seguindo, esperamos que a justiça seja feita, porque uma vida foi tirada, e que tudo seja esclarecido. Eu sei que a polícia civil aqui fez tudo o que ela podia, com o que ela tinha disponível, mas essas pessoas também precisam ser responsabilizadas nos outros âmbitos, no âmbito administrativo, e que todos sejam responsabilizados. Walter deixou a esposa e quatro filhos ainda pequenos. A gente era muito parecido, a começar até a quantidade de filhos, ele deixou quatro filhos, eu tenho quatro filhos também, os gostos, as preferências musicais, a gente gostava de correr e tudo, e nós sempre fomos muito unidos. Eu quero o amor da nossa vida, um pai presente, que teve a oportunidade de ver os filhos crescer, tirada, que cuidava da gente, da família, amoroso, presente, arrancaram da gente o amor da nossa vida, nos privaram de viver muitas coisas ainda. Olha, é uma entrevista que emociona, é claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso, não vamos largar essa história de vão, de mão, com certeza, trazer mais informações ao longo da programação. Bom...